Existe algo, algo, não é um segredo de Estado, mas é algo que tem que acontecer. Quer ter gente ali que dê resultados pra você? Existe uma característica, uma característica. E essa característica chama-se comprometimento. O que é o comprometimento? Comprometimento é aquele cara que veste a camisa da tua empresa. Não interessa se é a tia do cafezinho, se é a tua secretária, se é o teu técnico, se é o teu vendedor, se é o teu comprador, se é o teu analista financeiro, se é o teu gestor de marketing, se é o teu gerente financeiro, teu gerente administrativo, teu gerente de produção. Não interessa. Não interessa. Esses caras têm que vestir a camiseta da empresa. Veste a camisa da empresa. Tem que. Isso se chama comprometimento. Alguns chamam de engajamento. Sei lá, tá valendo. Eu gosto da palavra comprometimento. Que é assim, a pessoa que está comprometida, ela faz mais. Ela faz mais pelas coisas, pela empresa. Ela faz mais.